Bem, amigos aí do site Carnavalesco, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando o vídeo aí. Próxima escola que eu vou falar do Grupo Especial é a Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade que foi campeã junto com a Portela em 2017, conseguiu gabaritou, foi a escola que gabaritou mais quesitos em 2018, né, gabaritando cinco quesitos. E eu acho que a Mocidade vai entrar na briga forte para ficar entre as três primeiras ali, quatro primeiras. A Mocidade aprendeu a fazer Carnaval para os jurados, a Mocidade recuperou a sua autoestima, Independente hoje está feliz com a escola. A Mocidade tem um grande samba do Diego Nicolau e parceiros, tem um grande cantor, Wander Pires. A bateria do Mestre Dudu se acertou, já foi nota 30 no Carnaval 2018, quer brigar pelos 40 pontos, acho que tem muita chance. Core-Office da Comissão de Frente, a Mocidade acertou com o Jorge e com o Saulo, vem as duas comissões de 2017 e 2018, foram espetaculares. O Alexandre Lousada caiu muito bem na Mocidade, dando até o título para a escola. Muita gente fala que a Mocidade passou por uma crise, em dezembro ela teve que fechar o barracão para essa questão da subvenção, mas eu que já passei pelo barracão da Mocidade sei que Carnaval está sendo feito, acho que a Mocidade sim, vem muito forte na briga, fez um bom ensaio técnico no sambódromo, quem está passando lá na Guilherme está gostando dos ensaios da Mocidade, a escola está cantando muito, é aquilo que eu falei, o Independente está feliz com a Mocidade. Acho que é uma escola que recuperou sua autoestima, recuperou sua posição na elite do Carnaval Carioca. Vejo a Mocidade brigando muito entre as quatro primeiras ali, e não vai ser surpresa nenhuma se a Mocidade beliscar o título não. Ela tem uma excelente posição de desfile, ela está muito bem mesmo, tem um bom enredo sim. Muita gente vai criticar uma coisa ou outra da sinopse em relação ao samba? Eu acho que não, acho que na hora o jurado vai gostar, o desfile da Mocidade, ele contamina para o bem. Aquela abertura, o casal de mestre Sálio Porto do Mocidade, a Cris e o Marcinho, eles passaram muito bem no ensaio técnico, estão confiantes, foram nota 40 em 2018. Olha o Independente, eu acho que você pode ficar muito feliz na quarta-feira de cinzas. Tá bom gente? A gente volta aí com o próximo vídeo, carnavalesco, aqui o Carnaval não dura apenas quatro dias.